Faça um favor pra nós dois Não destrua o que existe em nós Não jogue tudo por terra Não é esse o caminho Sabe, talvez essa briga Pode até ajudar Nosso amor que precisa de um sujo Pra se renovar Tudo é questão de entender Que a gente não vive só Somos feitos um pro outro e defeitos Quem é que não tem Deixe a mala na cama e olhe os olhos Pra você sentir Que nós dois temos muito em comum Não precisa fugir É só você pensar E deixar de levar Pelos seus sentimentos Não podemos matar nosso amor Por alguns contratempos Deixe estar como está Não joguemos pro ar Nossa vida Tudo vai melhorar Quando a gente acabar Essa briga Tudo é questão de entender Que a gente não vive só Somos feitos um pro outro e defeitos Quem é que não tem Quem é que não tem Deixa a mala na cama e me olhe os olhos Pra você sentir Que nós dois temos muito em comum Não precisa fugir É só você pensar E deixar de levar Pelos seus sentimentos Não podemos matar nosso amor Por alguns contratempos Deixe estar como está Não joguemos pro ar Nossa vida Tudo vai melhorar Quando a gente acabar Essa briga E deixar de levar E deixar de levar E deixar de levar E deixar de levar